Se o tempo passou E o sol não brilha mais por aqui Se a tempestade também começou E não tem seu próprio dia Para ter seu fim Parece ser tudo tão triste Parece que nada existe Sem você Quando a dignidade partiu Levou tudo que tinha valor Quando a esperança partiu E com ela me levou Para o outro lado A mentira que nos faz Ser tão fraco A verdade é que nos leva Para o outro lado Quando a dignidade partiu Levou tudo que tinha valor Quando a esperança partiu E com ela me levou Para o outro lado E com ela me levou E aí